Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos juntos conferir os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Cerca de 70 mil estudantes iniciam o ano letivo na rede municipal de ensino. Prefeitura reforça estoque em salas de tratação para pacientes com diagnóstico ou suspeita de dengue. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você Volta às aulas. A rede municipal de ensino iniciou hoje o ano letivo de 2024. Com exceção da Escola Municipal de Educação Infantil do Shopping Park, cujas aulas devem ser iniciadas nos próximos dias, As demais unidades escolares receberam já pela manhã alunos dos níveis infantil, fundamental e de formação voltada para jovens e adultos. Na EMEI Shopping Park, o retorno está condicionado a uma reavaliação das obras de reforma neste início de semana. Devido às recentes chuvas, o imóvel ainda precisa passar por algumas adequações. Diversas reformas e melhorias têm sido conduzidas pela Secretaria Municipal de Educação nas 122 escolas municipais, como pintura, limpeza de caixas d'água, capina, roçagem, poda e reparos. A Secretaria Municipal de Educação também garantiu, por meio de contratos emergenciais com proprietários de vans, o serviço de transporte aos 3.500 alunos residentes na zona rural. Oferta de exames de colonoscopia e endoscopia é impactada após Hospital de Clínicas da UFO descumprir convênio. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, HC UFO, de forma unilateral e arbitrária, bloqueou a prestação de serviços de exames de colonoscopia e reduziu pela metade os de endoscopia, pactuados junto ao município. Por meio de ofício enviado no fim de janeiro pelo Setor de Contraatualização e Regulação do HC UFO, a regulação municipal foi informada sobre a paralisação dos atendimentos contratados devido à falta de insumos. A Secretaria reforça que segue em diálogo com a instituição para regularizar a situação, mas notificará a unidade, administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, diante do descumprimento do convênio número 001138-2022, assinado entre as partes no fim do ano passado. Apesar dos repasses regulares pelo município, ainda não foi informado o motivo do HC UFO não conseguir materiais e equipamentos para a realização dos exames contratados. O bloqueio e a redução impactam na efetivação de inúmeros exames de colonoscopia e endoscopia oferecidos à população. A pasta reforça que dispõe de parcerias com clínicas para continuar o andamento dos procedimentos. Entretanto, a decisão do HC UFO deve afetar a fila, que está em depuração, conforme cronograma do programa Alô Saúde. Assistência para pacientes com suspeita ou diagnóstico de dengue. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu 120 mil frascos de soros para hidratação endovenosa e 20 mil sachês para hidratação oral. Os itens foram para o estoque das sete unidades com salas de hidratação, sendo seis nas de atendimento integrado. O AIS Roosevelt, São Jorge, Pampulha, Tibere, Planalto e Morumbi. E uma na Unidade Básica de Saúde da Família, o BSF, Luizote de Freitas. A hidratação é a opção apresentada para evitar que os pacientes tenham complicações. O horário de funcionamento nas salas vai de nove da manhã às nove da noite. E não tem como falar de saúde sem ter uma cidade limpa. Diariamente, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de capina e roçagem, além do catatreco, a diversos bairros da cidade. Nesta segunda-feira, os serviços de capina estão sendo realizados em 15 bairros. A roçagem atende quatro bairros, enquanto o catatreco atende 15 bairros. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.